O patrão ficou maluco! Forneiria original agora com cupom CHARLA10 ilimitado! Peça sua pizza, meu parceiro, é nóis! Galera mandando muitas mensagens aqui e a galera do Botafogo, né, cara? Então vamos lá começar a ler as mensagens da galera do fogão. O R. Rocha, sou fã desse cara, chega a doer o coração saber que ele não está mais no Botafogo. Tomara que um dia ele possa voltar para o meu fogão. O R. Candeia, foi campeão pelo Botafogo, esse cara é bom. O Delay, cara, também está participando. Manda o Carlos da Silva, Dudu e o Beto, gêmeos do Botafogo, amigos de longa data do Léo. Manda um abraço para ele. O Dudu e o Beto. Eu não sei quem me deu uma cabeçada, se foi o Dudu ou foi o Beto. Uma vez eles bateram comigo assim de frente no treino, cara, abriu minha cabeça e tive que ir para o hospital e etc. E o Dudu tem uma voz que ele fala assim, pô, cara, fui mal, cara, desculpa aí, cara. Eu lembro que ele me ligou umas 20 vezes assim, olha, olha, fui mal, cara, por que que vai vir, cara? Não, eu te confundi, cara. Não, eu só abriu minha cabeça e você... Pô, 16 pontos, cara. Caralho. 16 pontos na testa. Isso sem querer, hein. Pô, mas é... Imagina se você... Bateu assim. Imagina... Pô, cara. O Matheus Albano também foi um dos responsáveis por recolocar o fogão no cenário nacional de um dos esportes mais importantes do Botafogo. Aí o Giovanni da Mota já fala, saiu em 2020 porque o Botafogo não conseguia pagar ninguém. Enfim, a galera do fogão em peso aqui, eu quero saber se é um trabalho que te dá um puto orgulho, esse trabalho que você fez no Botafogo, assim, cara. Ah, muito, né, cara? Muito porque, assim, eu entrei no Botafogo com 12 anos de idade, né? Comecei a jogar basquete no Botafogo, meus amigos do Botafogo, é... Tudo começou no Botafogo, assim, né? E aí eu fui bicampeão de infanto, fui campeão juvenil, fui campeão de adulto com Bial em 1991. No Botafogo eu tava um tempo sem ganhar nada. E aí nessa retomada o Botafogo voltou ao time, eu tava como assistente técnico em Rio Claro. Aí o Rio Claro acabou, eu fui ser técnico da Liga Ouro em contagem. Aí fizemos uma campanha lá, o time de contagem mal da Espanha financeiramente acabou. Eu fui assistente em Caxias do Sul. Caramba, senhor. Aí foi o Caxias do Sul, o Caxias do Sul fez uma temporada muito boa lá. Ele terminou em quinta, eu acho, e foi muito bacana. E o Rodrigo, que é o técnico lá, foi um cara que me deu muita abertura pra trabalhar. Então eu pude implementar muitas ideias que eu acreditava. E aí a gente tirou o Botafogo. Naquela NBB a gente eliminou o Botafogo nas oitavas. E aí o Glaucio Cruz, né, que é o diretor lá, amigo de infância também, ele chegou e falou assim, ó, num ginásio, falou assim, ó, o Márcio vai se aposentar, que era o técnico na época, e tá na hora que você voltava, tá na hora que você voltava pro clube, cara. Aí eu falei, cara, agora não, porque a gente já tá jogando aqui, mas depois a gente conversa. E quando a gente voltou, foi assim, também carta branca, e fui atrás de um perfil, e trabalho de formiguinha ali, mas a gente montou uma comissão técnica que era muito bacana, que era o Jesse, que é técnico do Pato hoje, o Pedro Falsi, que é teu fã. Pedro Falsi, teu fã, o cara que fala dele do governador, como se fosse o Fernando de Noronha. Tá errado não, pô. Ele fala da ilha com orgulho. Pô, tem muita semelhança, irmão. Eu falei pra ele, daqui a pouco a gente tá pagando pra entrar na ilha. Pô, a Praia da Bica não podia ser em Fernando de Noronha? Podia, pô. Tá maluco. É o fã. E aí a gente foi construindo uma coisa muito bacana, com muito engajamento dos jogadores, etc. E o Botafogo não ganhava nada desde 1967 no basquete. Então foi uma... Do jeito que foi também, né? Viramos, etc. E o Botafogo tem um pouco dessa característica, assim, né? Então, assim, os caras que estavam lá na minha época agora como técnico são caras que me viram jogar quando era infantil. Então, pra você ver, no Botafogo eu não sou Léo Figueiró, nem nada lá. Eu sou Léozinho. Léozinho, né? Eu sou Léozinho. Então, assim, foi muito bacana ver aquela... Ver a gente retomar o caminho. Porque quando acabou da outra vez, foi a mesma coisa. A gente tinha classificado pro sul-americano, que era o time aí, o Marcelinho, o Arnaldo, o Monzão, blá blá blá. A gente classificou e o time acabou. Mesma história. E aí, quando a gente retomou, foi legal. Aí, tipo, voltamos, classificamos, fomos campeões. Vai dar mais um pulo. Aí acabou acabando, terminando, etc. E, assim, não tem nenhum... A gente deu a vaga pro São Paulo? É, a gente não perdeu, não. A gente deu... Bebeu, né? Deu a vaga pro São Paulo. Perdeu, eles pegaram. Não é de beber, né? Não, pra BCLA. Ah, pra BCLA. É, pra BCLA. O São Paulo acabou sendo campeão, pegou a vaca e ela dobarou fogo. Essas coisas da história mesmo que vai ficar aí. E acabou por quê, Léo? Cara, não tinha condição financeira nenhuma, né? Tava desorganizado financeiramente, situação caótica financeira. Junto com isso, pegamos a pandemia, né? É. Então, o Botafogo, ele tinha uma... O nosso projeto, ele era totalmente incentivado, né? Então, eu acho que o Flamengo, ele tem uma grande parte incentivada, uma parte direta. Não sei se eu tô falando aqui. Nossa, sim. 100% incentivado. E aí, quando entrou a pandemia, não pode pagar nada de incentivado quando você entra numa pandemia. Travou tudo, não veio dinheiro. A gente ficou seis, sete meses sem receber. Uma loucura. E aí, travou todo esse processo. E aí, como tava no meio da pandemia, travou o processo de... Pra você pegar dinheiro de lei de incentivo. Tava tudo parado. Tudo parado, tudo parado. E aí, o presidente falou, ó, não vai ter como. O clube tava mal das pernas mesmo. Então, não tinha como. Na verdade, aqui não tinha como. Uma pena. Lamentável demais, né? Porque hoje, se você falar, ah, vamos montar o time. De repente, pra gente chegar no mesmo lugar, a gente vai demorar dez anos. Porra, é. Caramba. Não é assim. Eles tinham conseguido pular muitas detalhes. É, eles tinham conseguido... É, a gente em dois anos tava na BCLA. É. Entendeu? Então, assim, não é tão fácil assim, né? Dois anos não. Dois anos comigo, mas aí teve o máximo mais de dois anos, eu acho, né? É. 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 Foi muito... Lembrando que perdeu a semifinal do Flamengo, né? Do NBB, né? Do NBB. Então, pô, é até legal, assim, porque esse momento dessa semifinal do NBB, acho que foi o momento mais marcante da minha carreira e foi uma derrota. Porque, assim, a gente perdeu em casa, 3x1, ginásio lotado, e acabou, a torcida ficou meia hora cantando sem parar. Sem parar. Reconhecimento, né? Meia hora cantando. Eu achei aquilo ali, eu falei, cara, que... Falei pros jogadores na hora, falei assim, olha só o que vocês plantaram aqui, cara. Olha só o que vocês conseguiram fazer aqui nesse negócio. E, assim, lamentavelmente... Interrompido, né? Isso aí. É, essa questão financeira, assim, é uma coisa que eu vejo que, assim, os clubes, eles têm que voltar, eles têm que saber dar o passo correto, né? Se der o passo mais do que a perna permite... A iniciativa privada também não abraça como deveria, porque é um esporte que, porra, pega, o público gosta. E você só vê a iniciativa privada despejando dinheiro em ciclo olímpico, perto da Olimpíada, passou... É, eu... Eu não sei te responder com certeza, tá? Então, eu vou te falar o que eu acho. O que eu acho que, hoje em dia, as empresas, se não for através de lei de incentivo... De incentivo ao esporte, é. Muito difícil, eles vão pegar o dinheiro deles e colocar. É dedução de imposto. A outra coisa que eu acho que, assim, os projetos, eles têm que ser mais abrangentes, eles têm que ser projetos não apenas esportivos, do ponto de vista, ganhou ou perdeu. Tem que abranger a sociedade, tem que abranger o menos favorecido, tem que possibilitar o esporte para mais gente.